Lote 86 Fiesta 1.6 Flex 12.13 em leilão, tá aí? 15.600, a oferta, quem dá mais? 15.600 eu tenho, a oferta por enquanto, não mais, 15.600 Fiesta 1.6 Flex 12.13 em leilão, 15.600 eu tenho, e se não mais eu vou vender? Dole uma, 15.600 eu tenho de oferta, e se não mais eu vou vender? E oito, 15.800 eu tenho de oferta, dole uma, 15.800 eu tenho de oferta, e se não mais eu vou vender? Dole duas, e 15.800 reais, e se não mais, é venda? Lote número 103 na tela, Fiesta 1.6 Flex 12.13, 18.200 eu tenho de oferta, quem dá mais? 8.200 eu tenho, a oferta por enquanto, não mais, 18.200 eu tenho, e 4.6 eu tenho, 18.600 por enquanto, é uma oferta. E esta 1.6 Flex 12.13, 18.600 eu tenho, e vou vender? Dole uma, 19.2 e 4 eu tenho, e vou vender? Dole uma, 19.400 eu tenho de oferta, e se não mais eu vou vender? E oito, 19.800 eu tenho, e vou vender? Dole uma, 19.800 eu tenho de oferta, e se não mais de 20.000, 20.000 reais eu tenho de oferta, dole uma, 20.000 reais eu tenho de oferta por enquanto, e se não mais eu vou vender? 20.000 reais, 20.000 reais eu tenho de oferta, e se não mais eu vou vender? Dole duas, e 20.000 reais eu tenho de oferta, e se não mais eu vou vender? Dole duas, e 20.000 reais, é venda? Pessoal, vocês acabaram de ver, dois carros idênticos, sendo vendidos no leilão, esses carros são da mesmo ano, mesma potência, mesmo modelo, só mudava a cor, o lote 86, esse carro é do banco Pan, é o Fiesta branco, o lote 103, o outro Fiesta, o preto, é do banco Bradesco, Vamos falar do Fiesta branco, que é o lote 86, esse Fiesta, lote 86, ele tem rodas de liga leve, vidros elétricos na porta dianteira, e na porta traseira é manual, ele tem direção hidráulica, e tem ar-condicionado, isso aí vale para os dois, farol de milha, câmbio manual, Esse carro estava com um KM de 164.000, na parte traseira pessoal, é possível ver um pequeno amassado, bem no para-choque, isso no Fiesta branco, ele está sem estepe, e tem um pneu estourado, um pneu na frente estourado, esses são os detalhes desse Fiesta branco, O que ele cobra, a parte do Freitas, que ele cobra? Ele cobra a despesa administrativa, despesa administrativa, despesa de organização e depósito de bens, no valor de mil reais, por conta do comprador, Fora isso, 5% do leiloeiro, essa parte é a parte do leilão Freitas, o que ele cobra, é a parte dele. Vamos para a parte do banco, a parte do banco pessoal, esse banco é o banco PAN, O banco PAN cobra aí, despesa de logística, no valor de 390, por conta do comprador, essa é a logística, aquela logística que de vez em quando vem, a mais, é alguns bancos que cobram, Nesse caso, o banco PAN cobra 390 reais, e o IPVA, e o DPVAT, e licenciamento 2022, é por conta do comprador, então, essa parte aí, de logística que o banco PAN cobra, no caso desse carro. Agora, a gente, agora a gente vai para a descrição desse carro, desse Fiesta branco, né, vamos lá, do lote 86, ó, Chassis com pontos de ferrugem, se necessário remarcação, por conta do comprador, danos estruturais, regularizações, por conta do comprador, Sem step IPVA, DPVAT e licenciamento 2022, por conta do comprador, o prazo para entrega da documentação, será de 30 dias úteis, após o retorno da normalidade do órgão DETRAN, então, tá aí, esse, essa descrição desse carro aí, Até aí, você tem que cumprir isso aí tudo, né, quer que o carro tenha, o carro não tem, chassi com pontos de ferrugem, sem step, e danos estruturais, é aquele amassado que eu mostrei para vocês, beleza, pessoal? Esse aí, é do Fiesta branco, do lote 86, do banco PAN, esse lote 103, pessoal, é do banco Bradesco, tá bom? É o mesmo carro, só muda a cor, é um carro preto, né, só muda a cor, esse carro também tem direção hidráulica, tem ar-condicionado, tem vidros elétricos na porta dianteira, atrás também é manual, né, igual o outro, igualzinho, tem farol de milha, né, a diferença é que, no vídeo, você vê esse carro preto, o cara andando com ele, né, No vídeo aparece o cara puxando para frente, para, olha ele todo, depois você puxa de novo, então você já tem a certeza ali que o motor está funcionando, tudo certo O KM desse carro, pessoal, é baixo O KM desse carro aqui, 71 mil, KM desse carro, 71 mil rodados, então é bem abaixo do que o outro, né, ficou bem abaixo aí, sobre KM Ele já tem step, tá tudo certinho, né, o, vamos falar das despesas referente ao freitas, né, o que ele cobra É a mesma coisa, pessoal, só vou deixar certinho todos esses carros para vocês terem noção Esse lote 103, a despesa administrativa, despesas de organização e depósito de bens no valor de mil reais É por conta do comprador, é igualzinho o outro lote, tá bom? E mais 5% de comissão para o, é, comissão do leiloeiro, né, 5% do leiloeiro Então, isso aí que você, é cobrado, é os 5% do leiloeiro, mais essa despesa aí de mil reais Isso é do freitas, isso aí é cobrado no pátio, para todos os carros, tá Isso aí é, é uma, é uma regra para todos os carros, todos os veículos aí É mil reais, mais 5% do leiloeiro, que é cobrado em todos os carros E se eu não digo ônibus, eu não estou falando também de motos Motos é outro valor, caminhão é outro valor, tá bom, pessoal? Vamos agora para as despesas do Banco Bradesco Vamos ver se ele tem alguma coisa, está cobrando alguma coisa, né? Pessoal, o Bradesco é o seguinte O Bradesco, ele cobra, olha, despesa de logística no valor de 250 reais Por conta do comprador, então ele tem uma logística, o Bradesco tem uma logística de 250 reais Para carros pequenos, tá bom? Não, na verdade o Bradesco é para todos os carros, até o pesado é 250 reais Para todos, motos, todos, 250 reais de valor de logística é cobrado para os arrematantes E o IPVA, DPVAT e licenciamento 2022 é por conta do comprador Até agora eles não estão pagando o IPVA, isso aí fica por conta do comprador Então, pessoal, para finalizar, vamos fazer as somas, né? Esse Fiesta Branco foi vendido por 15.800 Aí vamos somar 15.800 mais 5% do leiloeiro Mais mil reais de logística, né? De pátio E mais 390 de logística do banco Totalizando, pessoal, 17.980 Esse foi o valor total do Fiesta Branco Fiesta Branco, como vocês sabem, tinha um amassado no para-choque traseiro E tinha um amassado também, né? Faz parte daquele amassado, daquela colisão É a tampa do porta-mala Então estava lá aquele amassado Beleza? Esses dois pontos Ah, e o pneu estourado, né? Um pneu estourado Estava sem estepe O KM dele era um pouco alto, né? O KM dele era um pouco alto Você não poderia sair com o carro rodando Porque o documento não estava disponível O CRLV não disponível, né? Do Fiesta Branco O Fiesta Preto foi vendido por 20.200 Aí vai ter mais 5% do leiloeiro Mais mil reais de logística de pátio Mais 250 de logística do banco, né? Esse banco Bradesco Totalizando, pessoal 22.460 Beleza? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se vocês aprovaram Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Para não estar perdendo nenhum vídeo Nenhum conteúdo Esse canal Leilões Baixada Tem vídeo todos os dias Todos os dias E live do Freitas Vai passar aqui no canal Toda terça-feira A partir das 10 horas da manhã Quarta-feira Também 10 horas da manhã E sexta-feira 10 horas da manhã Eu estou vindo aqui, pessoal Também com Uma situação legal Eu espero que seja legal Para vocês também Está sendo legal para mim Porque eu estou trazendo Leilão Outros leilões novos Outras lives de leilões novos Todos sábados E domingo Vai ter Sato Guarilha É VIP Leilões Estou querendo Estou correndo atrás Do Favareto Leilões Para mostrar para vocês Como que sai o preço dele Ele é o leilão lá de Curitiba Esse Favareto Leilão Tem o César Cus Também quero passar aqui no canal Para mostrar para vocês também Quanto que está saindo o preço de lá Pelo menos na live Para você ter uma base O Mila Mila Leilões Que é aqui de São Paulo Nosso leilão Nosso leilão aqui também Aqui de São Paulo Eu quero trazer também aqui O loopbrasil.com Quero trazer aqui o Rogério Menezes Também é outro Gostaria de trazer aqui também E cara Tem bastante Tem o Sodré Santoro Também é outro leilão aí Que a gente queria trazer aqui Para passar para vocês Para ver quanto que está saindo Os preços Albino Leilões Também Eu queria trazer também O Vardana Leilões Também queria trazer aqui Para passar também Eu queria trazer Caramba, estava na minha mente Agora eu esqueci Ah, o Comparte Também Passar aqui Comparte Uma live deles Cara, tinha outro Ah, Pestana Leilões Pestana Leilões também Queria passar aqui Para vocês estar vendo Tem o Leilão Master Também Tem bastante Está passando uma live aqui De cada um Leilão Para vocês verem Como que funciona Beleza, pessoal? Sei que ficou Muito grande esse vídeo Mas a intenção É a das melhores possíveis E outra coisa, pessoal Cuidado com o golpe, mano Cuidado com o golpe Cara, vamos Vamos focar Vamos ajudar o próximo Não cair em golpe, mano Eu ajudei Tanta das pessoas Eu ajudei Com o meu contato O pessoal ligou para mim Me perguntou E eu falei Na hora É golpe Cara, eu salvei Muitas pessoas Nesse ano 2020 2021 Melhor dizendo Agora a gente está em 2022 A 2020 2019 Todos esses anos Eu andei salvando pessoas Tirando Na hora de pagar Eu salvei, cara Mas foi muita gente, cara Foi muita gente Que me ligou E eu não atendia Porque eu estava trabalhando Quando eu atendi O cara já estava Na fila do banco Para pagar E retornei para ele Ele saiu da fila Mandou o pessoal Eu estou na vez aí Passou a vez E ficou conversando comigo Eu falei Não paga que é golpe Não paga E ele ainda ficou com dúvidas, cara Dúvidas Ainda tinha dúvida Eu afirmando para ele Que era um golpe E o cara ainda ficou com dúvida Mesmo assim Ele não pagou Eu informei para ele Falei o nome do pátio De quem era o pátio Que era do Detran A maioria é pátio do Detran, pessoal Ou se não Quer ver terreno abandonado assim Aí o pessoal E venta De que ali é um leilão E dá golpe Então cuidado, pessoal Cuidado, mano Antes de fechar um negócio Que você não conheça Pelo amor de Deus, cara Vê na descrição dos vídeos Aí dos caras do YouTube Que faz leilão Eu Tem vários aí, cara Vários caras que fazem leilão Que tem o conhecimento E os pátios certos, pessoal As casas de leilão Certa para vocês Não estar caindo em golpe Nem amigos de vocês, né Então Tem o meu contato aí É só entrar em contato Antes de dar o lance, cara Antes de dar o lance Antes de cadastrar Ó, esse site é verdadeiro mesmo Que a gente desenrola aí Para vocês, pô Para vocês não estarem perdendo dinheiro Valeu, pessoal É isso aí Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Falou